Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre o meu consultor digital de marketing, Marco. Foi um cara que abriu minha mente para consultoria digital. Eu conheci ele através de um site na internet. E contatei ele, ele mora na minha cidade, nós não nos conhecíamos, mas eu recomendo. Marco tem uma noção ampla sobre consultoria digital, me ensinou a montar, já montei dois sites para duas empresas com as aulas dele. E hoje estou totalmente apto a montar um site para qualquer tipo de site. Eu recomendo, Marco.